Porque agora eu tenho que falar de festa, e é festa boa, festa dela, tem a imagem? Traz pro telão a imagem por gentileza, meu caro bigode. Você tá vendo São Joaquim na tela do SBT, vai começar a festa dela, ou delas. Olha aí, ó, quantas? Festa da maçã, tá começando, tá começando na serra, tá começando em São Joaquim. E a gente mandou pra lá a nossa querida Xena Marcon pra explicar toda a programação. Por isso, eu te convido, Xena, caminha comigo por São Joaquim, caminha comigo pela festa da maçã. Bom dia! Oi, Fernando, bom dia pra você, bom dia a todos. Estamos aqui no Pavilhão da Maçã, onde o pessoal tá nos últimos preparativos aqui pra abertura da Festa Nacional da Maçã, 24ª edição, que começa a partir das 5 horas da tarde, aqui no Parque da Maçã, em São Joaquim. A cidade, né, que é a maior produtora de maçã do Brasil, representa aí mais de 50% da produção nacional as maçãs produzidas aqui na cidade de São Joaquim. E claro, né, que a gente vai mostrar pra vocês as maçãs e também tudo que é feito à base de maçã, porque é o carro-chefe da economia aqui da cidade. Vou conversar com a Adriana Schlichten, que ela é da Comissão Central Organizadora, secretária de Turismo aqui de São Joaquim. Adriana, a Festa da Maçã já é um sucesso, 24ª edição começa hoje. Qual a programação, o que o público pode encontrar, vai encontrar aqui nos pavilhões e também no Parque da Maçã. Bom dia. Bom dia. Aqui no Parque da Maçã, nós vamos ter todas as riquezas de São Joaquim. Então aqui vocês vão encontrar todas as nossas indicações geográficas, o nosso mel, o nosso queijo, o nosso vinho e, claro, a estrela, né, que é a nossa maçã. Então aqui nós temos produtos à base de maçã, nós temos produtos também à base da nossa região, todos os produtos da região, né, então aqui nós temos a nossa goiaba serrana, nós temos esses produtos todos feitos à base de maçã, de mel, de queijo. Então o nosso vinho também, nós temos aqui também, vamos ter aqui o Wine Bar, para receber aqueles que apreciam o vinho. Nós vamos ter o nosso artesanato, nós vamos ter as nossas artistas plásticas aqui, temos o museu também das outras edições das festas nacionais da maçã, das 23 que a gente já teve, e nós temos o museu com os vestidos de todas as nossas realezas. Então é muito lindo, São Joaquim é muito receptiva, está muito preparada para receber o nosso turista, né, e nós esperamos mais de 50 mil pessoas aqui dentro do Parque Nacional da Maçã. Então o pavilhão, ele é preparado para mostrar as riquezas de São Joaquim. Mas todo o parque, né, ele foi preparado para receber o nosso turista, o nosso turista que gosta da tradição, onde nós vamos ter também os concursos culturais, onde nós vamos ter também o torneio, o rodeio, o crioulo, né, então a gente vai estar bem preparado com os shows nacionais, com os shows regionais, com os shows locais, sempre valorizando tudo que é da nossa terra. Então São Joaquim está preparada para receber o turista de braços abertos. Que bacana, né, e a entrada é gratuita. E antes de a gente dar uma volta por aqui, Fernanda, eu vou mostrar para vocês aqui esses produtos, né, a base de maçã, que eu achei super interessante, que tem aqui várias coisas, né, que pode ser feito. Por exemplo, essa geleinha aqui é para colocar em cima de uma sobremesa, né, uma sobremesa. Exato, esse é para usar em cima de sobremesa. Nós temos a maçã com o vinho, com pimenta, nós temos os licores de maçã, nós temos também aqui a nossa, o strudel, né, que também a nossa maçã está aqui presente, na torta de maçã, nos muffins de maçã. Nós temos a nossa maçã crocante, né, que é o nosso chip de maçã, que tem uma saída espetacular aqui em São Joaquim. As bolachas, né, que a gente também trabalha aqui com a nossa agricultura familiar, o nosso pessoal da Acolhida na Colônia, que também faz isso e trabalha. Temos uma feira onde, claro, nossos produtos são sempre expostos, né, e a gente valoriza muito toda a nossa cultura local, a nossa tradição local, e é isso que a gente está fazendo aqui dentro do nosso pavilhão. Vocês vão ver também aqui sobre as nossas maçãs, que a gente teve também um concurso, né, e é muito lindo, então vocês vão ver aqui dentro do pavilhão da maçã toda a beleza de São Joaquim. É isso que eu vou mostrar agora para vocês, viu, aqui tem o concurso nacional da maçã, e a Epagre, né, que organiza e faz esse concurso. Vou conversar com o Marlon Couto aqui, que ele é gerente regional da Epagre aqui de São Joaquim. Marlon, o pessoal, esse concurso já aconteceu, então as maçãs premiadas estão expostas aqui para o pessoal poder ver e apreciar essas maçãs, que são uma riqueza aqui de São Joaquim, né? Então, estamos no segundo concurso da Cultivar Fuji, né, concurso de qualidade, para valorizar o processo da indicação geográfica da Fuji da região de São Joaquim. Então, aqui é onde ela expressa as melhores características, né, da Cultivar. Então, aqui estão alguns dos lotes que foram selecionados, né, para a exposição, e os lotes premiados, tendo aqui a Fuji Standard, né, chamada Fuji Comum, como a vencedora desta... Qual que é a diferença dessa maçã para as outras normais, assim? Ela tem alguma diferença que fez com que ela fosse premiada? Assim, os técnicos que fizeram a avaliação, eles avaliam o formato, a coloração e o padrão da amostra, né? Então, essa aqui foi o lote que tem a melhor coloração da Fuji Comum, o melhor formato característico da Cultivar Fuji. Assim como a Fuji Suprema, né, que é uma Fuji que tem maior predominância de coloração vermelha. Ela é bem vermelhinha, né? Ela é mais vermelha, né, que é uma mutação, é um clone da Fuji, também produzida aqui na região. E a Fuji Mishima, que é uma Fuji também com características que tem as estrias, né, mas com maior predominância de coloração vermelha. Então, aqui estaria a Fuji da melhor qualidade aqui produzida em São Joaquim. E aí o público vai poder vir aqui, prestigiar, ver de pertinho essas maçãs premiadas e que fazem, né, a economia da região aqui de São Joaquim ser o carro-chefe da economia da região aqui de São Joaquim, né? Vou conversar agora, então, com a Rainha Realeza, as princesas da Festa Nacional da Maçã para encerrar minha primeira participação aqui no SCC Meio Dia, falando sobre a Festa Nacional da Maçã. Vou conversar, então, com a Rainha, a Letícia. Rainha, conta pra gente aí, faz o convite pro pessoal vir pra Festa Nacional da Maçã que começa hoje no final da tarde aqui em São Joaquim e vai até domingo. Bom dia, Xayna, telespectadores do SBT. Hoje, com alegria e expectativas, damos início à 24ª Festa Nacional da Maçã. E o cenário atual é o Pavilhão Nacional da Maçã e do Vinho, uma das nossas principais atrações. Então, aqui o visitante tem acesso a uma decoração temática e vive uma experiência imersiva com uma junção de elementos que tornam São Joaquim um lugar único. Então, aqui nós temos a exposição das maçãs in natura e seus derivados, nossos produtos que receberam indicação geográfica, como o mel, os vinhos finos de altitude, o queijo e também o frescal que está em processo de certificação. Também temos um espaço cultural reservado ao acervo de história de edições passadas e também o Museu da Maçã. Então, é uma atração imperdível, com acesso totalmente gratuito. E fica aqui o nosso convite. Estaremos esperando a todos de braços abertos para uma belíssima experiência. Obrigada, Letícia, pelo convite. Agora, eu converso com a Nicole, que é a princesa também da 24ª Festa Nacional da Maçã, que vai falar um pouquinho também pro público vir prestigiar a festa. Bom dia a todos. Então, falo sobre os nossos shows nacionais. Nesses três dias de festa, a nossa Arena Fuji recebe três grandes nomes da música brasileira. Hoje, no primeiro dia, contamos com a participação de Papas da Língua, comemorando seus 30 anos de história. Nesse dia, temos entrada gratuita no setor pista, com retirada no site. Então, você entra no site, minhaentrada.com.br, faz a retirada do seu ingresso. No sábado, dia 7, contamos com a presença de Raça Negra, o maior grupo de pagode do nosso Brasil. E no domingo, para fichar com chave de ouro, Traia Veia, que mistura o sertanejo universitário com o sertanejo raiz, que todos amamos. E é muito importante ressaltar que todos os nossos shows nacionais são abertos por artistas locais, valorizando a nossa cultura e a nossa história. Um atrativo também único da nossa Festa da Maçã é que a entrada no nosso parque é gratuita. Então, o Joaquinense, o vice-dante, entra no nosso parque e pode aproveitar várias atrações de forma gratuita. Uma oportunidade única para conhecer o São Joaquim. Fica o convite. Obrigada. E aí, para encerrar, então, a nossa participação aqui, vou conversar com a Tuane, também princesa da 24ª Festa Nacional da Maçã. Bom dia a todos. Cheyna, durante os três dias de festa, nós contamos com uma programação totalmente gratuita de shows regionais e locais no palco gala, valorizando os nossos talentos da região, para quem curte desde um pop e rock até um bailão tradicionalista. E lembrando que o palco gala fica anexo à Praça de Alimentação, então é a oportunidade perfeita para quem quer fazer um lanche ao som de boas músicas. E nós contamos ainda com o Rodeio Crioulo, do CTG Minuano Catarinense, e o concurso cultural artístico, que valoriza a nossa invernada, a nossa chula, a nossa cultura e a nossa tradição. Então, nós esperamos todos de braços abertos de 6 a 8 de setembro aqui em São Joaquim. Obrigada, meninas. Feito o convite para vocês. Está quase tudo pronto aqui no pavilhão, então, da maçã e do vinho aqui no Parque da Maçã. E daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações, mais detalhes e mostrando um pouquinho mais aqui dos estandes para vocês. Volto com você, Fernando. Muito bom, Cheyna. Mais uma vez, a gente visitando a nossa querida São Joaquim, passeando pelo pavilhão da Festa da Maçã. Maçã. Está começando, está tudo pronto, o convite está feito, Roberto Azevedo. A maçã catarinense que leva o nome do Brasil para o mundo, meu caro, Roberto Azevedo. Primeira fruta produzida aqui na América Latina que foi para a Europa. A maçã lá de São Joaquim. E se você for lá no centro de pesquisa da EPAGRE e treinamento lá em São Joaquim, você vai observar que tem a preservação das primeiras, primeiros pés de maçã. As macieiras. A primeira macieira implantada e com o devido crédito a todos os pesquisadores, a maioria deles com sobrenome japonês. E elas adormecem durante o frio pesado, né? Exato. Precisam adormecer. Elas adormecem. Parece que não tem nada ali, parece que está morto, né? O galho de árvore, mas não, depois... Volta ativa. Você é do time Gala ou do time Fuji? Eu como as duas. É? Eu sou do time Fuji. Ela é mais durinha. A Fuji é mais durinha, né? É, mas a Gala é mais... E eu gosto da maçã brasileira, de São Joaquim, porque tem o seguinte, aquela maçã que é importada, eles têm que congelar e ela fica toda esfarelada para a gente comer. Essa nossa não, é deliciosa. Muito bom, São Joaquim. Muito bom. Produtores de maçã da nossa serra, beijo para vocês. Obrigado por girarem a economia de Santa Catarina e do Brasil. Roberto, continua comigo. Quem vem para a tela agora é a Manu.